Uma ferramenta com benefícios que vão além do julgamento. A constelação não resolve processo, ela resolve problemas, ela auxilia as pessoas a identificação do problema que gera o conflito. Então ela tem como escopo a resolução do litígio na sua essência e não do processo em si. Um método que ajuda a reconstruir famílias e está preocupado em resolver conflitos e não apenas em solucionar processos. Quando o pai, por exemplo, pede uma guarda porque a mãe está maltratando a filha, qual o dever do judiciário? É conceder a guarda ou reconstruir essa relação da mãe com a filha? Um processo de litígio onde os pais disputam a guarda dos filhos ou de um filho, numa visão sistêmica, possamos mostrar aos pais que os filhos, na verdade, metade vem do pai e metade vem da mãe. Nunca ele poderá ser dividido ou pertencer a um ou ao outro. A constelação sistêmica tem fundamentos na psicologia, mas exige formação e sensibilidade de quem aplica a técnica. A gente está com um projeto piloto no Sejus, do Fórum da Capital. Estamos utilizando a constelação em alguns conflitos familiares que não tem como serem resolvidos pela conciliação ou pelos outros métodos que nós utilizamos no centro judiciário. Então, convidamos as partes para que façam parte desta constelação e tentem resolver o problema, ressaltando que as partes só participam da constelação se realmente elas se sentirem à vontade e se quiserem participar. O poder judiciário tem fundamentação legal para usar a estratégia. A utilização da constelação familiar pelo judiciário encontra-se amparada na Resolução 125 de 2010 do CNJ E com o advento do novo Código de Processo Civil, no seu artigo 3º e, salvo engano, 694, que determina que o juiz venha utilizar de outros métodos possíveis, como também de outros profissionais, para tentar uma mediação e uma conciliação na resolução dos conflitos. E ainda há o caráter educativo. Esse viés do judiciário, ele olhar para o judicionado como uma pessoa, como ela é, e não apenas uma parte, faz com que a pessoa, o judicionado, se sinta acolhido. Com isso, a gente pode possibilitar que ele aprenda a resolver as suas próprias situações. O papel principal do judiciário não é julgar. Isso, às vezes, até choca as pessoas. Mas eu tenho a plena convicção de que o papel do judiciário é pacificar. E, para pacificar, nós temos que dirimir conflitos. Não pela imposição estatal de uma sentença. É preferível que o conflito seja resolvido com a participação e a construção da solução pelas partes. E aí, sim, ter a efetiva resolução do conflito. Com isso, pacificando. E aí, sim, ter a efetiva resolvido com a participação do judiciário. E aí, sim, ter a efetiva resolvido com a participação do judiciário.